Fala aí galera, aqui quem fala o Voj, trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War, Warhammer 3, pessoal, vamos lá então, a gente tá fazendo uma formaçãozinha padrão, tentando deixar as linhas de frente mais grossas, né, porque os ogros eles atravessam basicamente tudo, certo, então a gente vai tentar, né, segurar eles. Tem dois cavaleiros ali vindo do lado, que vão com certeza causar problemas pra nós, talvez eu possa usar você aqui pra frear o inimigo, e vocês são o que? Ogros normais? Tá, certo, vamos ver se você consegue fazer alguma coisa aqui também, e segura as pontas aí da galera. Um pouquinho de tiro, isso, foi que os dois não se encontraram, e se possível, dá um slow nessa galera, certo, deixa eles aí com lerdeza, certo, deixa a galera lá lutando, a gente vai tentar, obviamente, né, fuzilar com as flechas e acabar rapidamente com o inimigo, se possível, vem você aqui, vamos tentar segurar com você, você. E você. Cara, acho que não vai passar ninguém, hein, eu acho que não vai passar ninguém, tem aquele cara lá que tá dando problema? Ah, me ignoraram e passaram atrás, da hora vida. Passa aqui, reduz um pouco o dano desses bichos. Preparar aqui. Fugiram, 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 tá. Ali tem um pouco de muvuca, por incrível que parível. Até aqui a gente pode tentar fazer alguma coisa, tira nele, tira naqueles caras. Boa. Tá, tá basicamente eliminando todo mundo. Certo. O cara conseguindo lá segurar mais ou menos. Tira pra cima. Tira pra cima. Tá segurando bastante gente ali, viu? Vai soltando coisas aleatórias. Consegue soltar alguma coisa ali pra ver se aí dá um halp? Dá um pouco de tiro aqui. O bicho lá tá tancando bem. Na muvuca ali também. Na verdade, tem essa aqui. Eu tava lendo, pessoal, que aparentemente essa magia da transmutação final, ela é feita exatamente pra você soltar em, tipo, as infantarias de ogros e tal. Porque, pelo que eu vi, o cálculo do dano é algo do tipo, tem uma chance de todo mundo levar dano no grupo, quando você atira, na área. Só que o dano só vai pra humanidade. Então, assim, se você soltar num cara só, tem uma chance dele não levar dano nenhum também. Não é ideal. Mas se você soltar lá uma muvuca muito grande, né? Poucas unidades vão levar dano. E então também não vai valer a pena. Então, o ideal é soltar, tipo, nessas unidades de ogro mesmo, certo? E o dano parece que acho que é 144. Toda vez que ele acerta alguém. E aí, 144 é um dano bem alto, né? E se for contra, por exemplo, as infantarias normais, né? Os soldadinhos, que tem, tipo, 40 de vida, você vai estar desperdiçando muito dano. Mas os ogros que são grandes e tal, Então, eles vão tomar bastante dano, né? E vão provavelmente morrer toda vez que a skill for ativada. Então, você não vai desperdiçar muito dano. Ou se você desperdiçar, vai ser bem menos. A gente vai só dar aquela coraga aqui do meinho. Por que não? Tamo junto. Bora. É verdade, vocês também poderiam ter participado. Vocês, infelizmente, não são vampiros. Vampiro que tem essa mania, né? Vampiro pode reviver a galera. A gente juntava todo mundo no meio E encheu uma puta vida da galera. Era bem útil. Certo, cura aí a galera. Você tem mais um pouco pra subir. Ô, caramba. E é isso. Conseguiu até que segurar, mais ou menos. 2, 2, 2. Obviamente, o dano pesado, né? Vai pra vocês. Caramba, velho. É extremamente forte. Principalmente no exército dela, naquela que ela dá bastante buff de range. É bem interessante. Uma coisa que vocês estão notando, né? Eu já falei várias vezes nessa série, mas que a Yaa no Warhammer 3, ela tá melhor não só no campo de batalha, mas também na campanha. Eu nunca vi, por exemplo, a Yaa juntando exércitos dessa forma, naturalmente, e atacando como os ogros estão fazendo. O máximo que você via no Warhammer 1 e 2 era quando vinha aquelas hordas do caos que spawnava todo mundo juntinho, às vezes encalhava deles irem pra mesma direção. Mas, normalmente, eles espalhavam pra todo lado. E eles não tinham esse conhecimento, essa ideia de mandar grandes exércitos assim. E na batalha também. Vocês viram aí, né? Os caras, eles dão a volta, você engaja, né? Pega a tropa que tá querendo flanquear sua formação. Ele ignora a unidade que tá batendo nele, manda continuar e pega por trás. Então, é quase impossível você manter, né? Impedir um flanqueamento. Sendo assim, os exércitos full artilharia e tal realmente não estão no melhor estado possível. Vou pegar um pouco de liderança aqui, a princípio. Certo? E a gente vai, então, tirar você. Esse aqui a gente pode usar pra retirar as tropas de dentro da vila, pessoal. A dúvida é, eu quero tirar as tropas de dentro da vila ou não? O que eles têm? Noblers, ciladeiros. Gigantes. Noblers. Mais um monte de coisa, né? Então, porque se eu for lutar no campo aberto, a gente vai... É que é muita gente, cara. Se for dentro da cidade, eles ficam muvucados. Acho que é mais fácil na cidade mesmo. Eles vão ficar muvucados, corredorzinhos. Eles têm muita gente, corredorzinho na faca de dois legumes. Então, eles podem ficar ali presos, né? Dentro dos corredores. E a gente consegue, né? Aproveitar que eu tenho menos, né? Tropas pra... Pra lutar aqui nesses corredorzinhos, né? É... Daria fazer o alto, mas vamos lá. Porque já que eu tenho menos, né? Então, eles vão afunilar e vão se lascar. Fora que, não é? Os bichos gigantes deles são bem vulneráveis às flechas e tal. O meu único medo, na verdade, é de não existir munição suficiente pra gente deletar esse exército inteiro. Apesar que a Lady aqui, ela dá bastante bônus, né? De range. Deixa eu ver se dá... Bem agora que para de mostrar. Da hora a vida. Enfim, os caras estão com um dano absurdo. Depois eu tenho que ver exatamente quanto que eles estão e quanto do dano deles, né? Tá sendo perfurante e ignorando a armadura. Apesar que grande parte dos carinhas que eu atirei até agora não tinham armadura, né? Aqueles caras que tem... Esses aqui, ó. Eu acho que esses caras aqui têm armadura. De resto, não sei se tem alguém que tem, não. Ah, esse cara aqui também, né? Esse monstro é um. Vamos lá, pessoal. Se a Yá tivesse escolhido a opção, não sei se ela tem ainda no Warhammer 3, a opção de sair de dentro da vila, eu acho que ela teria tido uma chance melhor de defesa. Eu acho que a vila não vai ser positiva pra ela nesse caso. Eu gostaria de não ficar pra baixo. Eu gostaria de... Não ter a desvantagem do relevo. Aqui tem uma grande montanha que a gente pode atirar por cima, talvez. aqui tem uma certa desvantagem do relevo, mas tem uma grande área pra gente poder atirar numa pá de gente. Acho que aqui é mais interessante. Certo? E vamos lá. Você pode ir lá na frente, a gente já sabe que ela se... a garantia. E é isso, né? Então, começa a artilharia, perfeito. Cara, acertou um míssil. Blah! Quero isso aí e tudo de vida. Certo. Quero gerar mais energia? Vamos gerando energia aí, porque não? Certo. Tá. Pega todo mundo. Bota esses caras um pouquinho pra cá. Pode ter alguém invisível lá dentro. Mas espero que não. Tem a torreta lá também enchendo o saco. Fica mais pertinho aqui. Vamos lá. Vem, Shrek! É, tá vendo? Isso aqui, pessoal, no Warhammer 1 também, pra quem lembra, né? Warhammer 1 e 2. Isso aqui também não acontecia, né? Deu ficar batendo com o herói e os caras literalmente falaram em foda-se. Eles sempre começavam a juntar em volta e sempre a gente soltava. Até na campanha do Skaven, lembro que eu usei bastante aquela magia de praga, que é tipo essa aqui, né? Que cria um vortex parado e dá um dano do caramba, né? Então todo mundo amontoava em volta do herói e você fazia isso aí e pronto. É, tá dando um pouco de friendly fire ali. Aqui o cruzado tá pegando ali, eu acho que não é uma ideia deixar assim. O fogo indireto lá tá com uma precisão, né? Teleguiada. Eu não tô gostando de ver a IA recuando dessa forma, pessoal. Sério que eu vou ter que invadir? Eu achei que ia ficar de boas aqui. Como eu falei, eu tô bem preocupado com a questão das... da munição, pessoal. Ah, é qualquer outro. Nossa, 108. Que ridículo. Top DPS. Certo, vocês vão vir aqui. Fica ali. Bom, vai lá infernizar todo mundo, né? Vamos ver se eles realmente vão me ignorar. aqui tá uma maravilha. Faz o seguinte. Juntos a galera. E faz... Faz o seguinte. Formaçãozinha. Show me the way. É isso aí. Opa. Está vindo bastante gente. Ali está todo mundo não só ignorando, né? Evitando ela ativamente. Coisas que não aconteciam também. Tá, tem um mega gigante chegando. Tem como sair daqui, não? Não. Crossbowman. Move a informação. Fica vim aí. Oi. Para a defesa. Desistiram de fugir. Ou não. Está ignorando ainda, mas eles estão presos. Bom, acabaram os noblers. Pronto Dois stack wipes Esse bicho aqui é meio chato de lutar sozinho Mas eu acho que dá Vai fazer mais magias Matou o gigante Matou nada Tá lá atrás É, tá brigando Cura a gente tem aqui de sobra Então se precisar Tá tudo certo também Faz uma curinha de boas E ali deu uma limpada Um Três Pera, pera, pera Ah tá, tô confundindo Só esses caras aqui Vamos pegar esses aqui que atiraram menos Resolve Tá, tá vindo aqui o gigante Gigante logo logo vai deixar de vir Tchau gigante Pronto Tem mais uns Shrek's lá atrás Certo, uma galera aqui morreu Certo, resolveu ali também Ok Ela tá completamente ignorando a existência de basicamente tudo que tá aqui em volta dela Podia soltar uma magia, mas não sei se compensa pra esses bichos Bom, não tem muito algo na que eu posso soltar Esse grandão com certeza não vai tirar nada, né Mas Enfim Só vai Pequenininhos até que estão tomando bastante Pequenos entre aspas, né Tudo grande tecnicamente Fugiram Ok Ahm Tá Dois pra lá Tem mais espaço Um pra cá Não sei se vai dar tempo de chegar ali, hein Certo Mandar dois caras aqui Tirarem Você vai ali pra perto só pra dar um apoio Aqueles caras ali São fracos Vamos lá mandar corpo a corpo Porque as flechas já estão acabando Eu gostaria de guardar talvez pra esses caras maiores Aqui ali perto Vamos ter que fazer isso, pessoal Eu queria evitar Fazer isso Mas pelo visto não vai dar, não Falando nisso Ela tá completamente ignorando a existência De basicamente tudo Agora chegou uma outra galera Vamos lá Certo E solta uma regeneração aí Pronto Chegou a flecha Pô, mais isso 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 Todos os bônus Sim E aí, pessoal Tá fazendo a zona aqui Estamos fazendo a zona aqui Beleza Vai lá pra cima Ô, rapaz Você tá muito pra frente Ô Ô Um Dois Não era pra ter mais um Cara aqui, não? What the hell Foram devastados Tira aí, desgraceira Apesar que não tem nada de flecha Aí é bom Tá, volta aí Volta aí que aqui tá deprimente Ah, justamente aqui É o local de você usar esse tipo de coisa Certo Ali tá dando bastante certo Eles tão fazendo o contrário Do que eu falei que eles fariam Estão se matando ali na muvuca Perfeito E a vida dela tá full Então tá ótimo Uma grande parte ali passou no meio E já era também Certo Ali também tá de boas Vai lá Inclusive deveria ter alguém aqui Pra dar um bônus Moral Você aqui Vocês Deveriam estar fazendo isso Fica aqui dando bônus E aqui, deu certo? Essa zoeira Deu Se por certo Você quis dizer errado Sim Ah, estão atirando em mim Contra a artilharia Não Por essa eu não esperava Artilharia úgrica Canhões de mão É, esse lado aqui não vai rolar não Só tô com medo de virar as costas E morrer mais gente ainda Porque é exatamente isso que acontece Os ogros Assassinam Todo mundo tá fugindo E aí E aí da baleia É justamente aí Vai lá Solta aí esses negócios Vamos ver se dá alguma coisa Caraca, aqueles caras estão devastando a gente São os atiradores deles que estão venhando Mano do céu Esse lado, esse lado pelo menos tá ganhando Tem um heróizinho aqui Que parece que vai Vai morrer O nome do maluco é Vood Será que vocês estão perdendo pra Goblin? É sério isso? Ah, véi Manda Manda umas infantarias de Korn aí Por favor O maluco até caiu aqui Certo Vocês fugiram, né? Meio que tomaram A cervejinha ali lendária Com vocês aqui Ah Bom, se tá sem munição Não adianta nem trazer Você Vou mandar lá pro outro lado Você também não tá Na melhor condição Dá pra dar uma Regenha ali Dá Certo Falei, cara Não ia ter flecha É muito inimigo A gente vai tentar pegar Esse centro aqui Pelo menos a regeneração Ali tá monstra E aqui eu não posso Sair daqui de perto Porque a gente tá aí Pra dar o bônus Do corpo a corpo Inclusive tem um herói chegando Alguém deveria tentar parar ele É um mago, né? Pelo visto Certo aqui A freche tá com mente solta Você Deveria ter Fugido muito antes Também fica aqui Pra dar Bom Preciso de amplificador Desse lado Sai daí Também não tá bem Vocês dois não estão bem, né? Chega aí Quase nada de flecha Acho que aquelas são As últimas flechas Que a gente tem Vai Fugiram ali, beleza Fechou Tirar esse negócio Não tem muito o que fazer Vou ficar com esses caras aqui fora Só pra dizer que eles estão presentes E aqueles caras ali Seria interessante A gente destruir eles Antes de Acabar morrendo Pra aquela desgraceira Pegou aqui o centro Pegou o centro Beleza Menos um comandante Preferência a gente teria que matar ele Talvez o impacto moral Seja o suficiente Idealmente a gente iria lá Pro centro Pra partir daqui Pra finalizar tudo Basicamente, né? Vamo, filho Mata ele Mata ele Mata esse bicho torto Cara, literalmente Bicho torto Pelo amor, cara Você não vai pegar mesmo, né? Você não vai conseguir matar mesmo Tá, tem isso aqui Isso aqui é um mago Versus mago, né? Faz um montinho ali Que acho que só A pressão moral Vai fazer ele Querer fugir Opa Agora que eu vi Falar em sua Maguinha Eu mandei a maguinha Pra ir curar Aí ela Ah, eu acho que a torre matou Da hora, vida Que cida as torrinhas Tem essas desgraças aqui Tem essas desgraças aqui Apesar que São ignoráveis Idealmente se a gente for lá A gente vai tirar todas as defesas Da área Vai facilitar um pouco a vida Deste lado O que que tá acontecendo? Claro Estamos sendo atacados No meio da zona ali Beleza E aí o maguinha Tá dando um pau em todo mundo Claro que tá Eu acho que você é outro Mago ainda Querendo pegar o negócio De volta Você foi perseguindo Aquele General Até Literalmente O Acre Não conseguiu Uhum Dos Guerreiros Aqui e tal Tem esse aqui Deu um pau em todo mundo Aparentemente ele matou Uma puta galera Boa Isso aqui Seria ideal Se morresse Sem a gente ter que lutar contra Aquilo ali também Seria ideal Se ele fugisse Antes de Conseguir conectar A investida Tira 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 Droga Vai meu desgraceiro Agora que você vai atirar Tá Pegamos aqui Eu acho que agora Vai Dar fraquejância Neles Essa galera Fazer isso Se realmente teria sido melhor Puxar eles pra fora E lutar do lado de fora Obviamente seria uma onda De dois exércitos E mais uns Quebradinhos Acho que mais uns É Ia vir até a galera lá do fundo Estão danificados Mas eles iam Estar ali Tem a guarnição completa Um exército completo E meio exército sobrevivente Ali da primeira batalha Que tava atrás da cidade Eu acho que não ia ser Tão simples assim Nada a gente conseguir Defender Uma onda gigante Assim de Ogros A menos que fosse pro cantinho do mapa No cantinho do mapa Você ganha de qualquer coisa Você fecha ali Fecha os flanks GG Mas aí Exploi demais Bom pessoal Então ó Você morreu Foi muita alquimia Pra uma pessoa só E Idealmente A gente tiraria Esse negócio Devasta mesmo Devastar Denice Só não quero Mais ogro aqui Certo Whatever Perido Logo logo Ela tá de volta Então não tem problema Das perdas então Olha que bom Eu não perdi ninguém Esses caras que eu tava preocupado Que estão nível máximo Eu não queria perder eles Se eu pudesse Evitar E a gente não perdeu Tem um exército ali Inclusive Que possivelmente Viria aqui atrás Mas eu não tenho movimento Pra fazer nada Eu vou ficar aqui de boas A gente vai ver exatamente O que vai acontecer Você Bom Bem Whatever Você também Tá no máximo aí Ah E você tá cercado Aqui de lixo Vamos ver se eu posso Fazer alguma coisa O maluco Que tá aqui na região Tem um aqui Aqui Cara, tem um monte De heróizinho Perir Tira essa porcaria daí É um a menos Mas realmente Tá precisando De muito mais Ou né Dependendo do ponto de vista Muito menos Ah É O replenitamento zerado Ali não é ideal Certo A harmonia Com O ferimento Da heroína Também Meio que Se consertou Se eu pular No rush Ali Deixa eu ver O que eu posso fazer Eu posso vir aqui Com tudo Porque se ela Levar um ataque E tiver que recuar Ela vai voltar Provavelmente Pra essa área Aqui mais ou menos Aí os dois Podem se defender Juntos Certo E nessa brincadeira Você vai lá Pra cidade Então Pelo menos A área aliada Aqui ó Tem um pouco De replenitamento Mas né Se tiver que fazer Defesa e tal Você faz aí A gente pode também Botar algum bônus De replenitamento Sei lá Deixa eu ver O pico Tá ali em cima Depois vem Carac 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 Mais uma fortaleza Aí dos Dos anones Falar nisso Nosso Caravaneiro O pop É meio foda Não é Upar o caravaneiro Porque ele tem Uma tendência Meio que a morrer Feu dois Ah Defesa contra investida Bem útil Contra o grus Viu Bem bem útil Caminho e tal Pegar isso aqui Acho que um bônus Genérico pra todo mundo Às vezes é mais forte Do que um bônus Temporário Pra uma ou outra coisa E falando nisso A gente tá Com uma invasão Aqui de agentes Talvez a gente Devesse mandar Alguém pra cá Quem é você? Um orque fuleiro E aqui nós temos sim Céus tal 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 Tá com corrente de raios Servo de magias Esse cara pode ser útil Recolonizar aqui? Não Indo lá pra baixo Aqui deixa eu ver A ameaça tá reduzida Então acho que Não tem nenhum problema Um Dois Três Tá todo mundo certo Você Vem até aqui Continua aí parado O que é? O que é? O que é um Um Tem tudo Aqui também Tem tudo Aqui é a escolha Qual que é o seu exército Mas é só camponeses O que pode ajudar Os camponeses? Acho que é mais um Dano em área mesmo Dano em área é Stonks Bem útil No geral Beleza, deixa eu só confirmar Que eu não tô fazendo Nenhuma construção Ah, galera Eu tentar direcionar Os meus amigos lagartos Pra atacarem aqui embaixo Porque vai que eles conseguem Começar a expandir aqui E atrapalhar os inimigos Por baixo, né Então Vai dar um pouco mais De sufoco Outra coisa Tentar mobilizar os aliados Pra serem úteis Isso vai evitar Numa situação difícil Melhor não mexer Que eu não quero Desestabilizar ainda mais Eles com hordes Nem nada Você Tem uns alvos aí Que você pode pegar Você tá cercado De aliados, Nael Olha, ele já tá vindo Pra cá Não, esse daqui é o outro Cara que tá indo Então vai lá ajudar Então vai lá ajudar também O Zulfbar aparentemente Tá expandindo legal Tá vendo E tá indo pegar mais um ali também Interessante Vocês Bom Deixa aí É isso Esses aliados Já que eles não tomam Uma decisão Tipo Ah, quero expandir Nem nada Tipo Vamos ver se a gente consegue Futucar eles um pouco Pra ver se eles resolvem ir Esse cara aí Me dá medo Se ele tivesse dado O pulinho teleportático E me acertado Eu teria perdido aquele exército Com certeza absoluta Ah, valeu Tô de boas Já tenho guerra mais Que o suficiente Claro 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 Ah Cavalo de guerra Ferido Mais um Agente que sumiu Prontidão pro serviço O agente sumindo A gente desbalanceia o Yang Claro Caravana concluída 2 mil foi vendido Por 12 mil e pouco Muito bom Harmonia foi pro Yang Infelizmente Certo Tá, o Yang é fácil Da gente resolver A gente só precisa De um pouco de Yin Ou de tirar Alguma construção Com essa aqui Tira o Yang Beleza Minha dúvida O que que tá rolando aqui São Dois agentes Achei Por algum momento Achei que eram Mais exércitos Né Só que Ela realmente Não tá em condição De lutar Desse jeito E ela não chega Em casa Tão cedo Né Então a gente vai ter que fazer o seguinte Vai vir até aqui Mais ou menos E acampar Por sorte ela tem uns bônus Né Para Replanetment Obviamente não é nada Comparado Ao nível do Corne Mas Né E o inimigo sumiu por aqui Eu espero que ele não tenha alcance Para me infernizar Certo que a gente vai andando normal Porque já viu né Quando a gente não anda normal Todo mundo morre E aí de duas uma Putz Tá grande o atrito Não sabia que ia ser tão grande assim É Vou ter que ficar andando e acampando Não tem jeito Ou né Andar e pilhar Que também É lerdo Para a nossa raça Infelizmente Deixa eu ver Também a gente pode fazer Mais uma caravânica Nerve 10 Retornando a capital Esse aqui não posso usar Nerve 4 Ah Velho Isso não vai prestar Ainda mais contra Ogro Isso aqui presta Mas o exército está pequeno Nerve 2 Isso aí não É Tá melhor 7, 7, 10 Faz uma caravana curta Só para ver se ganha um pouco de XP Pode ser? Vamos ver se vai dar certo Nope Aparentemente ainda está com um debuff De ter assassinado alguém Ou ferido no caso Fica por aí Fracasso crítico Claro Claro Agora a gente está com 2 Yang Está com 1 ainda? Entendi Não era para ter reduzido? Ok Deve ter bugado Mas whatever Então Dos exércitos andativos 1, 2 Tem você também Cadê dos cavalos? Desceu Está aqui nos cavalos Fazendo cavalice Senta aqui Enche um pouco a vida É isso Tá Cara O exército de corne É forte Para cacete E Além disso Parece que ele tem mais unidade Até do que eu Opa Que beleza Vai enfraquecer o meu aliado É uma boa Nossa Tá vindo uma horda aqui Pessoal Que eu acho que eles vão Regaçar Shang Yang Muito bom Beleza Aí aqui Já sabe Você pode acampar E depois andar Olha que beleza A gente vai recuperar O dano que eu tomei Beleza Ficar um pouquinho Menos zoado Próximo Cara O exército está muito Igual da Yao Ming Peraí Miau Ying Ó pessoal Vejo pelo lado bom Meu aliado parece Está descendo ali Para infernizar a galera Esse exército aqui Está quase full Então Já vou deixar ele Aqui na fronteira Quem sabe A gente não ajuda Depois finaliza Para devastar de vez A terra do inimigo Dos dois jeitos Poderia ser bem útil Eu deveria ter ido Um pouco mais para lá Mas está bom Pessoal Minha caravana Está sendo atacada De imediato Por uma horda De goblins Os goblins São pequenos Com escudinhos Atenção física Um pouco Dispensável Esconder Assim É um exército Bem fraco Mas nesse caso Aqui As flechas Seriam muito melhor Isso contra os ogros Do que a cavalaria Obviamente Nesse caso aqui Eu acho que teria sido Melhor do exército De cavalaria Do que esse aqui Que azar Que azar Bom Não tem opção Vou perder tudo Então a gente pode Tentar isso aqui No próximo vídeo Ver se a gente consegue Sobreviver Não tenho muita esperança Mas Até a próxima Desgraça Nem estou em guerra Com esses caras Eu acho Tchau Tchau